Ah, tem uma porrada também com a lança, né? Agora tem mais. Ah, agora tá mais liberado pra bater à vontade com a... A lança, legal. Porque a lança era uma arma interessante. Só que a gente não tinha... Ó, peguei o galho aqui. Só que a gente não tinha... É, não pude usar tão livre assim, né? Agora ficou mais. Olha. Eu não sei não, mas eu acho que bugou, hein? Tá vendo que eu tô aqui. Posso até usar o foco e tal, mas eu não consigo examinar. Vamos carregar o jogo, vai. Iniciar o jogo só. Ó, vamos lá. É, realmente tava bugado. É, o tutorial para fazer as flechas, né? A gente usa esses galhos. Tem um sistema de crafting simples, mas interessante, né? Eu já vou abrir, deixa eu só pegar mais galho. Com a água desse jogo tá o bicho. Olha ali um. Tá a flecha aqui, eu seguro... Muito bem. Muito bem. Muito bem.